Cuide da Família 1 Timóteo capítulo 5 versículo 8 Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é o pior que um descrente. Algo extraordinário acontece quando conhecemos Jesus. Tudo em nossa vida fica pequeno diante da grandeza do Senhor e da nossa vida que encontramos. Mas não podemos esquecer que Deus quer filhos equilibrados que saibam viver no seu reino, também de maneira racional. A família é a base da igreja e ela começa em sua casa. Assim, tão importante como ir à igreja e levar os filhos ao culto, ensinar e viver o Evangelho dentro do seu lar. Não adianta falar sobre Jesus e não viver o que Ele ensina. Não adianta frequentar todos os cultos e deixar a família de lado. Lembre-se, Deus criou o homem e a mulher e o abençoou como uma família. É necessário achar tempo para estar com o seu cônjuge e com os seus filhos, passear com eles, ir ao cinema, à praia, ao teatro. Eles precisam perceber que também são importantes para você. Fazendo isso, você poderá dizer com todas as letras, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe. Tchau. Tchau.